E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos furar o nariz Aí ela vai furar o nosso nariz E aí, a primeira é eu, já tô nervosa, né? Vai, vai Marlon, vem gravar Andei Marcou? Marcou não, porque eu tava gravando Ai meu Deus, gente Muito grande pra entrar não, nega Tá certo ou tá troncho? Tá troncho, né? Vem lá pra ver Corajosa, Larissa Que eu já tô nos vestindo já Por quê? Com medo Não, porque doeu um pouquinho, é normal O Thiago é pra lá, o Thiago é de cima de mim Não, claro que não Não, pera, Larissa Não faz a rir não, pra não perder a minha força Você vai só marcar, viu? Dá um medo do cão Pera aí Oi, eu já tô nervosa aqui já Calma 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 que passou Eu já tô, viu? Agora é só empurrar Agora é só empurrar Pra não perder a minha força Vai de cima, Thiago Já entrou, o negócio é só Ele se entrou, vou negar Calma Calma Furoso é suficiente Doeu muito negar Calma 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 Olha minha gente, Thiago. Profissional, brinca. Tá escuro. Sofrimento, viu? Agora aqui, né? A pior parte, né? Que tem que entrar, porque depois do sacrifício... Que nem... O que mais? Chouro. ae gente vira 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 aqui vira aqui vira aqui é melhor de eu quero fazer com você do mesmo jeito bora bicha cuida calma aí tá por isso o letra é mais delicado ele que se desespera com sangue procura alguém pra furar eu mesmo tá saindo um pouco de sangue ainda é normal eu mesmo fura em mim quando a clara trouxe pra mim um negócio ou ele trouxe pequeno meu pincinho passou é forçando a agulha entrou e o pincinho passou levando a cabeça binha tu não se mexe não vem sim aí é aí fica quieta binha calma binha tem que ajeitar caralho chora é uma hora sensível é eu também chorei agora espera porque é mais duro dele é mais grosso do que o teu mas não sangrou não chora não bebê respeita viu que aí sabe cadê o close amiga não pode perder o close não o cara mais medroso do guandu gente quer dizer do coque deixa eu fazer em tu pra tu ver tu ver o medroso aquele boinho o lado na minha cama o teu bujão o teu bujão passou o cu na mão de um minuto eca pouquinho foi pouquinho eita ficou nervoso calma tô indo sagrou menos bem pouquinho o nega catarro bicha faz papel faz papel cuidado binha não fique nervoso não calma doeu binha doeu? doeu não minha mãe é muito leve tá sangrando ainda o dele mas a mão dela é leve fica pressionando assim ela nem se comparou agora tipo assim eu acho que ele sentiu o melhor de furar foi o dela porque a pele dele é mais molinha agora o dela sangrou mais o dele sangrou menos aí pra quem fica nervoso né o dele é assim ele tá tremendo tá nervoso mesmo não tá bem mas já passou já dói mais pasta o medo não foi nem pra dor olha o tamanho do negócio o de Larissa aí te deixou com medo não foi? eu dou visto que eu não grubaste então galera foi esse vídeo foi isso gente não sei de onde tínhamos coragem né porque coragem faltou coragem a ela que tem uma mão de fada né porque a gente furou só sangrou mesmo mas eu não senti nenhuma dor se você tiver coragem é suficiente não doeu não zero eu não senti nenhuma dor só sangrou um pouco ah se dizer que não doeu é uma coisa assim que não posso afirmar mas assim uma dor muito suportável suportável é verdade e a gente ficou? belíssima tchau gente beijo tchau